Zezé de Camargo se casa com Gracielio Lacerda e surpreende a todos. Mas antes da gente continuar a matéria, inscreva-se no canal e ative o sininho. Mas antes algumas informações bem rápidas. Mas a Silva começou a usar óculos. A apresentadora postou uma foto onde aparece com o modelo de armação conhecida como gatinho. Na legenda ela diz assim, vocês me veem através da lente da câmera. Agora vejo vocês através das lentes do óculos. A Maisa tá diferente. Como todos sabem, após 15 anos na TV Gazeta, Rony Vão foi demitido. Agora de acordo com informações do colunista Flávio Rico, que diz que Rony Vão está perto de assinar com a TV Bandeirantes. Ainda não se sabe se seu novo programa na Bandeirantes será diário ou semanal. Para muitos que torciam para a volta de Zezé de Camargo com Zilu Camargo, agora podem esquecer de vez. Sem chance nenhuma da volta do ex-casal. Zezé de Camargo e Gracielio Lacerda se casaram e já são marido e mulher. De acordo com informações do jornal Extra, que diz que foi a própria Gracielio que revelou a novidade. Ao dizer que os dois assinaram os documentos da União. Decidiram se casar oficialmente? Perguntou uma seguidora e ela respondeu, já nos casamos oficialmente. Agora de acordo com a publicação, os dois se casaram num cartório e assinaram um documento de união estável. E ainda com comunhão parcial de bens. Quer dizer que a partir da data da assinatura dos papéis, ela tem direito dos bens dele que forem adquiridos após essa data. Lembrando que os dois não casaram na igreja, eles só casaram no civil. Tchau. Tchau.